Música Canal Fábio do Índio O seu canal de entretenimento Mas essa roupa... Vocês que são os mulhos, vocês que são mulheres Eu sei como é que vocês conseguem usar esses negócios, velho Você é toda arranhada Pai de Rafa, assim com forte Vambora? Tá apertadinho, mas tá gostoso, não tá? Eu sei o que é isso, eu já fui lá no Campo Grande, desci no meio da galera Eu sei o que é isso Sim, hoje vai ter turnê pela cidade inteira Pensa linda Porque ela tá solteira Começou... Eu também te amo Se juntou com as amigas E já se juntou com as amigas Vambora? Parando, toca e ela vai ficar bem É a dia, chore dela toda emocionada E ela me ligando Esqueça a dignidade ouvindo o Paragavre Sentando, 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 sentando Esqueça a dignidade ouvindo o Paragavre Sentando, 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 sentando Bota no gelo, bota no gelo, bota no gelo Sentando, 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 sentando Esqueça a dignidade Bota no gelo, bota no gelo E já se juntou com as amigas Sim, hoje vai ter turnê E já se juntou com as amigas gladiça a dignidade ouvindo o Paragavre Salmocallam, olehola da tristeza Se juntou na cidade ouvindo o Paragavre E já se juntou com as amigas Quera da tristeza, dengue a matemELA Me esqueça a dignidade, ouvindo o Paraná Vem sertado, 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 sertado Sentia nessa dignidade, pro vivo som do Paraná Sentando, sertando, setando Sentando, sertando, sertando Venha aqui a donde, descansa a dignidade Vamos ouvir o som do Paraná Sentando, 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 sentando Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça, salvador meu amor São pontos, é agora Começou a sacanagem, Vucirana Esqueça a dignidade ouvindo o parâmetro Ela vem sentando, 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 sentando Esqueça a dignidade ouvindo o som do parâmetro Sentando, 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 sentando Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça Sentando, 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 sentando Final de semana, o parâmetro tocando Tony Salles cantando E as minas dançando É pai que fala, é É pai que fala, é Eu ouço vocês É, mas é sério, é Ela não vai me falar Not vim-mina Noça iman Cadê a torcida do Vitória? Cadê a torcida do meu Marinha? Que patinho faria essa? Rapaz! Que patinho faria essa? Final de semana Tá tudo bem? É pare que fala, né? Pare que fala, é, os que falam, é É pare que fala, é, novinha O que não é nós? A mão suburbana Eu quero, meu pé, subiu É pare que fala, é, novinha Que patinho faria essa? Que patinho faria essa? Bate o chão Salvador, avisa que hoje é lama, bota a latinha pra cima Minhas pretas lindas, hashtag TBT Princesa, pra tomar o mar do paredão Com a playlist que só rola, o que? O PSG no pra jovem, é da noite da série, tá lindo Bora, bora, saia Pode estampar e derramar Ai, que delícia Só vem, 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 o que? O PSG no, só vem, só vem O PSG no, só vem É de tag, TBT Pra tomar o mar Com a playlist que só rola, o pagodão O PSG no pras jovinhas Chama, chama Chama, chama Chama, pode estampar e derrama Derrama, derrama, derrama Derrama Derrama, 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 derrama Derrama, 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 derrama Derrama, 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 derrama Derrama, 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 derrama Derrama, 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 derrama Derrama, 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 derrama E aí